Irmão Deuato é mais é mais ar zwischen Tape Is fiduci Naost Ais Al para o pôlemo O pôlemo não venceu, piso girou 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 E assim, uma sfera, ele levou, e assim, uma sfera, ele levou. E assim, uma sfera, ele levou, e assim, uma sfera, ele levou. E assim, uma sfera, ele levou. E assim, uma sfera, ele levou, e assim, uma sfera. E assim, uma sfera, ele levou. E assim, uma sfera, ele levou. E assim, uma sfera, ele levou. E assim, uma sfera. E assim, uma sfera. Ele levou. E assim, uma sfera. 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 E assim, uma sfera.